Bisneto da Princesa Isabel do Brasil e trineto de Dom Pedro II, Dom Bertrand de Orleans e Bragança, visitou na última segunda-feira a redação do Correio Popular, a convite do presidente executivo da rede Anhanguera de Comunicação, Ítalo Hamilton Barione. A intenção foi a de divulgar a Jornada dos Príncipes, projeto que pretende percorrer o trajeto entre Rio de Janeiro e São Paulo em comemoração ao Bicentenário da Independência do Brasil, seguindo os passos de Dom Pedro I, que era o chefe da Casa Imperial, Dom Luís de Orleans e Bragança e seus irmãos, Dom Bertrand de Orleans e Bragança e Dom Antônio de Orleans e Bragança, além de seus sobrinhos, vão refazer o trajeto realizado pelo ex-mandatário da Família Real para a Independência do Brasil. O projeto, que está sendo elaborado há cinco anos, visa a celebrar o bicentenário da data em 2022.